Música 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 Essa é a descrição do jogador. Eu sei que ninguém pode tirar o jogador. Ele tem a autoridade. Tem jogadores disponíveis. Mas eles precisam de jogar. Não, ele não está pronto. Eu não sei onde essa história está chegando, mas o que eu quero dizer é que se você não dizer nada assim, eu espero que você tenha comentado ou que você tenha come up com um oficial de comunicação. Ok. Linda, eu não sei o que você está falando, mas você tem um vídeo de novo? Linda, eu não sei. Both of them have started training. E nós esperamos que, based on medical advice, o coach vai decidir se poder usá-los ou não. Ok. Daniel, eu não sei o que como você está mas permaneçando que eu como um joel 쉽ista ou não sulla E eu não sei o que vão saberorada para ativ fangках. E eu deveria apenas fazer um sintomáticos our! É tipo que será assim como nosõ MuhettezSON usareá está agora depois do oh outro como novo sucesso para o turno de conalista. E eu não sei o que comme uma casa , Eu vou falar que eu ninguém sei o que aconteça, ele inclui com os joelos. E eu não sei o que guias que gostaria!! Eu gostaria de concentrar no jogo que nós temos hoje. Se você não fornecer, você não fornece o jogo agora, você não fornece o jogo. Se você não fornece o jogo agora, você não fornece o jogo agora. Ok, como você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Obrigado.